Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Está pitando o bicho aqui porque estamos cheios de obstáculos aqui no entorno, decolei aqui no morrinho, parei no morrinho da massa aqui ó, vamos chegando por aqui minha gente e vamos ir até a entrada do talude, a entrada da obra, onde hoje começaram as tarefas ali de contenção ali na encosta, acredito eu que para suportar as obras aí da passarela do bairro Santa Maria, que é o bairro logo ali em frente ó, com aquela quantidade de casas ali ó, quem mora por ali teria imensa dificuldade, olha o trânsito de agora, imagina você atravessar aí que um jogo, por exemplo, que fosse hoje às sete da noite né, às vezes no libertadores, o campeonato brasileiro de vez em quando acontece, seria um transtorno danado, e logo ali temos o trabalho acontecendo ó, umas manilhas apareceram ali, acredito que tenham sido retiradas da contenção da encosta lá na frente né, então tem umas manilhas aqui no cantinho ó, tem um, achei que era uma pessoa, e já falaram assim, é misteriano, está escondido aí no, na greta, mas tem a turma trabalhando por aí, e também tem gente trabalhando lá ó, olha como avançou aí o trabalho na data de hoje né, aqui na contenção da encosta, a escavadeira segue trabalhando por aqui, a escavadeira fez o seu próprio caminho até esse local, e olha o barranco que ela vem trabalhando por ali ó, provavelmente esse vai ser o vídeo mais legal aí de hoje ó, a escavadeira trabalhando e fazendo a contenção da encosta, logo aqui, quem se lembra aí e acompanha o canal sabe que nesse cantinho tinha uma, uma caixa de, na rede pluvial né, a água descia justamente por aquelas manilhas ali ó, descia até uma caixa e a água que estava saindo aí, era a água que estava causando a erosão aqui nessa encosta, então antes que venha a próxima chuva, estão fazendo essa tratativa ó lá, jogando a terra aqui na encosta, para cobrir um pouco, dos danos causados aí pela erosão, aí já dá para ver que adiantou bastante né, pelo menos naquela de cima, quem acompanha aí ó, já tem visto, já tinha visto que aqui estava um buraco enorme, a escavadeira terminou de abrir esse buraco e agora vai jogando terra, lá para dentro fazendo a contenção, aqui dessa encosta, terra aqui bem vermelha e o sol do fim de tarde também, ajuda a dar essa coloração bacana aqui, para essa área, acredito que tudo isso sejam os preparativos para o início das obras da passarela, que vai se apoiar no talude um pouco mais à frente, é bem mais lá na frente né, mas isso aqui teria que ser feito né, para prontamente virem aqui com o trabalho aí de contenção, imagem belíssima aqui ó, como se não fosse nada, a máquina vai jogando a terra aí para dentro do buraco causado da erosão, com o lado da concha vai afastando a terra, vai buscar talvez ali mais um pouquinho de terra na encosta, não, agora deu uma paralisada ó, vai descer logo pelo lado mais difícil ali, cara, não deve ser fácil trabalhar aí não ó, olha lá uma das funções mais legais aqui, o gredista, o gredista é aquele cara ali, ele fica com esquadro, é uma ferramenta simples, é um esquadro, já no ângulo pré-definido, na parte de cima, onde seria o ângulo reto ali, tem um nível de bolha né, aquela é a ferramenta que eles usam, para garantir que o recorte, o talude esteja no ângulo correto, então o pessoal está por aqui, fazendo essas intervenções aí né, e isso deve ser tudo coberto, olha como é que já adiantou bastante né, mas essa terra não deve ficar solta aí ó, o pessoal falou que até o procedimento normal seria, jogar a terra em sacada, para dentro dessas valas, e tapar todos esses buracos, mas aqui existe uma cratera maior até, do que aquela lá de baixo ó, ela já está praticamente preenchida, mas a terra não vai ficar solta assim para sempre né, acredito que talvez nem essa terra fique aí, definitivamente, eles estão só afastando aí, o que foi, escavado, vamos fazer justamente ali a conferência, do ângulo, que a encosta foi escavada, o barranco, o talude né, vamos falar barranco, que todo mundo entende né, o rapaz teve que subir, lá na parte mais alta, para fazer a contenção, provavelmente façam, o direcionamento dessas manilhas aí, de maneira mais controlada né, porque foi justamente isso, o causador, desta erosão, mas vamos acompanhar de perto, torcer para que isso aqui, ande rápido também, e a gente possa ver, essa área evoluindo, o pessoal até no Twitter, comentou hoje, que começaram as obras, e comentaram também, que estaríamos aí, com as nossas imagens, vamos ver se vai acontecer mais, alguma coisa por ali, o pessoal de olho no buraco, engenharia né, solução de problemas, agora eu não lembro, se tem alguma coisa, em relação a continuidade, desta área aqui ó, ali para dentro da mata, talvez sair na rua de cima, tenha algum acesso, para quem vem pela rua de fogo, possa até meio que cortar, um caminho por aqui né, não sei, tem que olhar de novo, com os projetos, o pessoal tentando, dar uma olhadinha por lá, se eu estivesse lá, poderia mostrar as imagens, não poderia nem subir, o barranco não, então pessoal, eu vou por aqui, finalizando mais um, finalizando mais um, dos vídeos de hoje, se gostaram, deixem um like, compartilhem, e, se inscrevam em nosso canal, é muito importante, para a gente continuar, gerando esse conteúdo, de qualidade, de atleticano, para o atleticano, um grande abraço, e até, o próximo voo, E aí, e aí, Tchau. Tchau. Tchau.